Sejam bem-vindos ao primeiro torneio oficial de Dragon Block Um torneio que temos vários participantes E nosso objetivo é praticamente um matar o outro Vamos ter diversos episódios E assim que você morrer, acaba tudo E aí, quem vai ser o mais forte? E quem será o vencedor dessa grande disputa? Lembrando que todos os dias teremos desafios para cumprir E teremos recompensas que vamos receber E assim funcionará o torneio Quem vai ser o último a sair vivo, no caso, né? Boa sorte a todos os participantes, viu? Eu vou seguindo o meu caminho, tchau Valeu Enfim, galera, começou aqui então o torneio E mano, é o seguinte Eu estou com a raça do frizz Eu fiz o frizz do preto aqui, que parecia um panda E enfim, foi a raça que sobrou para mim Então acabei ficando com ela Mas ela é bem forte, se souber usar bem ela E é o seguinte O prêmio, eu não sei O prêmio é 15 diamantes para quem quer fitar uma katana Cara, a katana é muito simples de fazer Porém, eu estou com medo de morrer aqui Deixa eu fazer uma coisa aqui E torcer para não morrer, né? Eu espero não morrer Eu vou pular daqui e seja o que for, mano Eu fui! Ai! 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 Tinha! É, não morre de altura, mas está zoando Enfim Bora tentar fazer isso logo E é o seguinte Eu já vou começar aqui Meu treino, né, meu pai? Já vou começar meu treino Que é o seguinte Quanto mais você mata Quanto mais você mata As coisas Você vai ganhando pontos E também tem outras formas de treinar também Que é fazendo a saga Só que eu não vou fazer a saga agora De começo assim Pão! Não vou fazer tão rápido Não, isso O couro que eu preciso É couro que não é preciso Deixa eu pegar aqui Ok Eu vou eliminar todas as vaquinhas que tem aqui próximo Para ninguém Para ninguém ficar com essas vaquinhas Vamos lá Que eu quero upar aqui já Beleza Já vou matar esse porquinho aqui Beleza Deixa eu matar mais esse porquinho aqui Ai, tem um dinossauro Tem que tomar cuidado com aqueles dinossauros, mano Dinossauros são bichos complicados de se lidar Vamos pegar a madeira Eu na rapidão Fazer o básico do Minecraft Porque infelizmente É o que nós precisamos Não é mesmo? Então vamos lá Deixa eu vir aqui já Já vou vir aqui emboladamente Já vamos quebrar nossa madeirinha E fica bem suavinho Só que eu tenho que ver aqui Porque, ó Tá, eu achei que estava bugado Mas não está bugado O problema é que eu não estou conseguindo Olha Todo mundo era para começar com 20 Porém, o meu não está começando Eu não sei se é bug da minha classe Talvez seja só um bug Depois eu vou tentar arrumar isso Mas enfim Vamos continuar aqui O que eu preciso pegar agora é ferro Quanto mais ferro eu consigo que pegar Melhor Porque agora basicamente nós só precisamos de ferros E são bastante ferros Então vamos pegar aqui O máximo possível Que nós conseguimos Sério, tem que ser Bastante ferro Deixa eu pegar isso aqui já Vamos fazer aqui agora Uma crafting table E já vamos fazer aqui A produção aqui Tá ligado? Para nós não Não pode parar, mano Nós não pode parar Vamos fazer aqui Uma A básica aqui, mano Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui Pegar três pedrinhas rapidão Já tem uns carvãozinhos ali, mano Já vamos ficar muito forte, mano Não esqueça de deixar aquele like boladão Eu estou vendo um horário melhor para vocês Para estar postando essa série aqui Vai depender muito de vocês aí Eu tenho que ver um horário bom Por enquanto tem vídeo às 11 e às 18 horas Talvez eu poste três vídeos Vai depender muito de vocês aí Depende muito do like que vocês estiverem dando nessa série Beleza? Então vamos continuar pegando aqui Eu quero fazer um pouco de alimento para mim Já que eu tenho oito aqui Deixa eu só pegar esses carvão E já ficar bom Por quê? Porque nós vai descer para pegar ferro Nós vai precisar de bastante ferro Eu não sei se eu vou conseguir pegar tanto ferro assim Tão rápido Tem que ter tipo muita sorte mesmo Deixa eu pegar um tanto de carvão aqui Para nós não precisar ter que voltar aqui Ok, acho que isso aqui de carvão Tá bom Já dá para eu ficar de boa Vou pegar um pouco de pedra aqui Tá bom assim de pedra Madeira Eu precisava pegar mais um pouco Madeira, mas tem muito pouquinho Então deixa eu já vir aqui na produção mesmo Eu vou deixar aqui já Já vamos fazer um machado E já vou pegar aqui na produção também Aqui uma espadinha Beleza, fechou Espadinha aqui Aqui Fechou Aí, só vamos pegar um pouquinho de madeira Para nós ficar suavão Para nós não morrermos Meu Deus Vai assustar sua mãe Vai assustar sua mãe Que susto Meu coração Ai Caraca, eu achei que era um creeper, mano Eu achei que era um creeper Jesus Jesus Meu Deus, tem um zumbi ali Eu vou pegar minha coisa Eu vou sair vazado daqui Caraca, mano Aí ele me deu um sustão, mano Um sustão Vamos para cá Porque ali perto das montanhas É capaz de nós conseguir Uma coisa melhor Será que eu estou com uma espada aqui? É mais de boa matar esses bichos aqui mesmo Foi um Vou matar esse aqui Beleza Já estou vendo uma lucky block ali, mano Rapaz do céu Eu esqueci de uma De achar o meio Eu esqueci de ir lá pegar Tem coisa para nós pegar, galera Eu esqueci totalmente Depois eu volto lá pegar isso aqui, mano Agora não adianta não Agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer uma pequena toca aqui, mano Para nós acabar não morrendo Porque daqui eu posso ir para baixo E ficar suavão Enfim Deixa eu continuar aqui E vamos que vamos Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidão É isso aqui Isso aqui Beleza Beleza Porque senão vocês não vão enxergar nada Agora vai começar, mano A fazer A nossa Troço doido aqui, mano Deixa eu tampar aqui Beleza O problema é que eu esqueci de ir lá pegar Minhas lucky blocks Eu acabei Enfim Não tem problema Vai ter que voltar lá daqui a pouco, mano Eu só quero ver se eu consigo Cumprir Essa missão Cumprindo essa missão Já fica tudo mais suavão, mano Porque daí depois eu vou lá e pego minhas coisas, tá ligado? Agora também é perigoso sair porque tá à noite, mano E à noite não é algo muito bom para estar saindo, não é mesmo? Então vamos aqui Deixa eu deixar As minhas carninhas aqui já fazendo, mano Pra achar minha carninha fazendo aqui Porque não vai ficar na produção aqui, né, mano Vamos continuar minerando aqui Porque eu tenho que descer muito Eu tenho que descer bastante mesmo Descer, descer, descer Pra caramba Pra tentar estar achando ferro Só tem que tomar cuidado pra não estar morrendo Porque, né Morrer não é algo muito chutiu aqui Porque nós temos que sobreviver pro torneio Enfim Vamos continuar aqui Eu quero muito fazer essa katana, mano Eu quero muito conseguir ela Porque ela é mais forte que uma espada de diamante É basicamente isso Ela é superior a uma espada de diamante Então eu quero muito ela Eu preciso muito dela Deixa eu vir aqui Vou pegar aqui a carninha Porque ali nós já tá, né Tenso já Já tá complicado Carninha, beleza Agora sim Agora estamos melhor Agora estamos melhor Vamos continuar descendo aqui Só na produção mesmo, mano Vamos que vamos Mano, eu pretendo assim Eu não pretendo minerar muito Porque não compensa Eu só tô vindo minerar mesmo Pra quê? Pra tentar cumprir essa missão Porque ela vai ajudar muito Não é que nós for fazer Os nossos outros treinamentos Tem vários treinamentos Mas tem o treinamento da saga Com uma espadinha dessa De início Mano, vai ser muito Muito útil Vai ser muito útil Vai dar tipo uma ajuda Muito grande mesmo Vai conseguir Tipo fazer muita coisa Porque eu não quero arriscar agora Estar abrindo o Lucky Block Pra quem não sabe Eu acabei esquecendo Pegar mesmo o Lucky Block Mas não vem ao caso Vai fazer o quê, né? A gente acaba esquecendo E eu acho Que por aqui vai ter Não, acho que não vai ter Na verdade Eu espero encontrar Daqui a pouco nós já sobe lá Pra pegar as carninhas E fazer mais uma picareta E continuar descendo O máximo que nós pode Pra ver se nós tira A sorte De achar Como posso dizer pra vocês Uma caverna Eu não sei se nós vai conseguir Achar uma caverna Mas vai depender Da nossa sorte Não é mesmo? Então vamos aqui Deixa eu pegar Fazer quatro carvões de tocha Mesmo pra não exter bastante Deixa eu deixar aqui O rolê acho que é bom Eu já subi lá em cima Pra pegar as coisas que estão lá Deixa eu só continuar Quebrando Opa, opa, opa Isso aqui é ferro Não, isso aqui é gravel Achei que era ferro, hein? Fui enganado Fui enganado Eu já tô vendo o lock ali, mano O lock tá ali na quebrada Deixa eu voltar lá Porque eu preciso Voltar rapidão lá Pegar minhas carninhas Pegar Fazer mais uma picareta E voltar Com tudo aqui pra baixo Porque não adianta Eu deixar aqui em cima Já que eu vou fazer Um buracão gigante lá embaixo Pra tentar estar pegando Esses ferros Então vamos pegar aqui Ah, porque eu quebrei Minha craft table Eu sou uma anta Eu sei Eu sei que eu sou uma anta Vamos fazer aqui, ó Duas picareta Já dá de bom tamanho Beleza Então aqui já temos duas picareta E agora sim Vem carninha Vem pro papito Beleza Vamos desarpar daqui O mais rápido que nós Consigue Então vamos Vamos que vamos Deixa eu descer Bala Daí só tem que dar uma cuidado Pra não morrer Beleza Deixa eu continuar aqui Pô, como é que O meu som tá tudo bugado Deixa eu Deixa eu ver Não, beleza Dá pra ir daqui Cara, vocês aguentam Porque nós tem que economizar Muita coisa Eu não sei em que camada Nós está já Mas deixa pra lá Eu sei que nós vamos ter que descer O máximo que nós conseguir Pra ver se nós achamos uma caverna Eu acho que Talvez nós achamos uma caverna Porque eu tenho essa teoria Sempre onde tem montanha Eu consigo achar caverna Pelo menos comigo Sempre funcionou assim É uma teoria que eu sempre levei Aí nos Mindscrafts da vida Eu não sei vocês O que vocês fazem Pra achar uma caverna Faz o buracão fundão Assim, tem um lugar específico Igual eu Eu sempre cavo Em uma montanha Mas enfim Vamos continuar aqui Porque nós tem Muito 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 O que cavar ainda Ah, isso aqui vai ser doido, mano Vai ser doido O que vocês acham que vai ganhar, mano? Muitos de vocês acham Que eu só conheço Pokémon Mas, cara Eu conheço bastante Sobre vários outros mods E Pokémon É um deles É, pra quem duvida Pokémon Pokémon Pra quem duvida Dragon Ball É um dos mods Que eu conheço bastante Porque eu joguei muito Na versão 1.6.4 Bem no começo Tinha até servidor Tinha não Tem ainda servidor De Dragon Ball E eu joguei muito tempo Em servidor É assim Ah, mas enfim Vamos continuar aqui Que, que, que é isso aí Eu até fiquei feliz Quando eu consegui A raça do Frieza Porque, assim Muita gente fica triste Quando eu pego a raça do Frieza Ou mesmo Quando eu pego um humano Cara, essa é uma das classes Mais apelativas que tem Não que Sardin Não seja, né Apelativo Mas o humano Ele é apelão Ainda mais aquela super forma Dele que deixa Muito, muito roubado Pra quem Não sabe o que é super forma Lembra Do mestre Não, do mestre Kaiô Do mestre Kami Acho que é o mestre Kami Eu, eu, eu não lembro Quem é É o mestre do Goku Acabei esquecendo Não sei se é o mestre Kami O mestre Kaiô Do Kami O mestre Kami Eu, se não me engano É o mestre Kami Eu, eu acabei esquecendo É o velhinho lá Que ensina o Goku O Zekami Kami Acabou me fugindo Da cabeça aqui Ele tem uma Vamos continuar aqui então Porque tem muita coisa Pra nós estar fazendo aí Ah, eu acho que Pra cá, pra frente Mas eu vou começar Ó, eu tô vendo Que tem uma caverna Nessa direção aqui Você tá vendo Pra essa direção aqui ó Tá brilhando algo Que parece ser Uma caverna Então vamos pra essa direção Pra ver Aonde nós vai sair Eu não quero ficar Muito episódio não Acho que vai ser O único episódio Que eu vou ficar aqui mesmo Porque eu só quero fazer a Katana E ganhar os 15 diamantes Por que os 15 diamantes? Os 15 diamantes já dá pra nós fazer Algum peitoralzinho Alguma coisa assim E ficar tipo Mais de boas Você vai ficar mais sossegado Porque tipo Querendo ou não Isso ajuda num começo Porque a pessoa Ou até mesmo Você tá colocando Na Lucky Block Porque colocando na Lucky Block E acontece Ajuda muito Tá ligado? Ajuda muito Porque daí você pega 100% Tem menos chance de morrer E essas coisas E tem chance de vir Coisa mais boas Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, eu preciso de 7 7 8 Beleza Vamos fazer aqui Que agora que eu vi Que nós consegue Então vamos fazer rápido Isso aqui, mano Vamos fazer rápido Isso aqui Que eu quero já Fazer o meu trem Eu já vou ter deixado Tem duas fornalhas aqui Produzindo, mano Tem duas fornalhas aqui Só na produção Desse trem, mano Só na produção Disso aqui, velho Eu preciso urgente Fazer isso aqui Vamos aqui Pega aqui Pegou aqui Vou deixar aqui na produção, mano 100% produzindo Ah, nossa Finalmente O nosso item, velho Enquanto produz aqui, mano Eu vou continuar Indo pra essa direção Pra ver o que tem Nessa caverna Apesar que é meio inútil Eu ficar nessa caverna agora Se eu conseguir fazer isso aqui Eu nem preciso Fazer a caverna O que eu vou fazer Começa a espalhar Eu vou voltar lá pra cima Vou pegar Minhas lucky blocks Que tão lá Que eu esqueci Eu esqueci totalmente De pegar elas Espero que estejam lá ainda Porque senão isso vai Acabar me ferrando um pouquinho Mas não tem problema Fazer o que Fui eu que deixei lá E eu tenho que só voltar E é um caminho muito longo Pra estar voltando Agora Deixa eu deixar aqui E vamos Vamos rápido Rápido Já tem 3 7 Já dá pra fazer aqui Uma parte dela Pra quem não sabe Já vai estar aprendendo E precisamos de mais duas Pra estar fazendo isso aqui Mais um ferrinho Mais um ferrinho Beleza Mais um ferrinho Fechou aqui O caneco Eu tenho meus couro Já vamos produzir aqui Já vamos fazer Essa katana Que é show Show Acho que é assim 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 Fiz Beleza Fiz Terminei Terminei Bom não Beleza Bom Eu não sei quantos fiz Mas eu terminei a minha katana aqui Em segundo Então Já era Fiz minha kataninha Agora é só Eu esperar esses outros ferrinhos Ficar no grau Pra ver O que dá pra nós estar fazendo Beleza Esse aqui tem mais 4 Esse aqui tem mais 6 aqui Então tá no grau Eu consigo fazer uma picareta Pra né Ficar mais fácil Pra nós Não é mesmo Enfim Vamos continuar aqui Que eu quero agora Só sair daqui Pegar minhas coisas E ficar Suavão Ficar suave Na nave Eu não sei muito bem O que dá pra fazer Com esse óleo aqui Depois eu vou Eu esqueci Na verdade Se eu não me engano Esse aqui é um minério Que não é muito Bom Se eu não me engano Ele não é muito bom Exatamente Eu acho que ele Esse minério aqui Não é muito bom não Mas enfim Deixa eu continuar aqui Tirar essas coisinhas daqui Quebrar isso aqui E ir embora Desse lugar E pegar As nossas Coisinhas Que ficaram Pra trás Não é mesmo Fazendo isso aqui Já estamos De boas Terminei o que tinha que fazer Kukulima Katana E é basicamente isso Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça De deixar aquele like Boadão E lembrando Vídeo todos os dias Às 11 e às 18 horas Pode sair um pouco mais cedo também E é isso aí Um abraço pra E é isso aí Um abraço E um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou E Fui Fui